da vigésima legislatura. A presidência registra a presença dos seguintes deputados, deputado Cristiano Silveira, deputado Coronel Sando, deputado Cristiano Xavier, deputado Cássio Soares, líder do bloco... Democracia e luta. Minas em frente. Aqui agradecemos a presença do ilustre líder. A presidência informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião desta comissão, nesta sessão legislativa. Nesta reunião se destina a eleger o presidente e vice-presidente. Registram-se as candidaturas dos deputados. Sargento Rodrigues para presidente e do deputado delegado Cristiano Xavier para vice-presidente. A presidência submeterá as candidaturas à votação pelo processo nominal em conformidade com o artigo 259, combinado com o inciso 6º do artigo 9º do regimento interno. Será eleito o candidato a presidente que obtiver o voto da maioria dos membros da comissão e o candidato a vice-presidente que obtiver o maior número de votos dos presentes. A presidência vai dar início ao processo de votação para o cargo de presidente. Passo à presidência, ao deputado Coronel Sando, para colocar em votação a minha candidatura da presidência no cargo de presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia de Minas. Em votação, a candidatura do deputado Sargento Rodrigues para o cargo de presidente da Comissão de Segurança Pública dessa Assembleia. Pergunto como vota o deputado Cristiano Silveira. Voto no deputado Sargento Rodrigues para presidente. Pergunto como vota o deputado doutor... Cristiano Xavier. Cristiano Xavier, desculpe. Sargento Rodrigues. Eu também voto no deputado Sargento Rodrigues e pergunto também ao próprio deputado Sargento Rodrigues, se o senhor vota no senhor mesmo? Já que todos preferem o meu nome, deputado Coronel Sando, eu também vou ficar com o deputado Sargento Rodrigues para presidente da Comissão de Segurança Pública. Retorna a presidência. Encerra-se a votação. Proclamo eleito para presidente o deputado Sargento Rodrigues, a quem devolvo a condução dos trabalhos. Muito obrigado. Quero agradecer ao deputado Cristiano Silveira, ao deputado Coronel Sando, ao deputado Cristiano Xavier, a quem nós saudamos aqui nos trabalhos da comissão. E agradecer a presença também do líder, Cárcio Soares. O presidente subterá a votação pelo processo nominal, em conformidade com o artigo 259, para o cargo de vice-presidente. Em votação, a candidatura do deputado delegado Cristiano Xavier, ao cargo de vice-presidente, como vota o deputado Cristiano Silveira. Eu voto no deputado Cristiano Xavier para vice-presidente. Muito obrigado. Como vota o deputado Coronel Sando? Voto no deputado Cristiano Xavier para vice-presidente. Essa presidência também vota no deputado Cristiano Xavier para vice-presidente. Como vota o deputado e delegado Cristiano Xavier para o cargo de vice-presidente? Delegado Cristiano Xavier também. Ok. A presidência encerra-se a votação. Proclama eleito para o cargo de vice-presidente o deputado delegado Cristiano Xavier. Declaro empossado vice-presidente da Comissão de Segurança Pública. Declaro empossado como vice-presidente o deputado delegado Cristiano Xavier, a quem passo a direção dos trabalhos. Boa tarde, declaro também empossado como presidente da Comissão de Segurança Pública o deputado Sargento Rodrigues, a quem passo a direção dos trabalhos. Agradeço ao colega Cristiano Xavier, indaga os membros dessa comissão, considerando as tratativas internas feitas com outros presidentes de comissões, inclusive com a Comissão de Administração Pública que estará abrindo os trabalhos nesse momento, cujo este deputado também é membro efetivo e parte parada da votação. E considerando que essa comissão já funcionava às terças-feiras, às 9h30 da manhã, até para permitir ao deputado que mora no interior participar dela na terça-feira e não na segunda-feira, nós estamos fixando o horário às 9h30 de terça-feira das reuniões ordinárias da Comissão de Segurança Pública. Indago aos colegas se há alguma objeção. Com a palavra o deputado Cássio Soares, pela ordem. Muito boa tarde, presidente Sargento Rodrigues, membros aqui da comissão, eu quero apenas parabenizá-los pela eleição. A Comissão de Segurança Pública continua em boas mãos. Para minha surpresa, Sargento Rodrigues continuará no comando. Delegado Cristiano Xavier chegando agora com toda a sua experiência que tem em frente à Polícia Civil, nos trabalhos combativos que teve no processo de investigação ao longo do tempo. Coronel Sandro, de igual modo, também que traz toda a sua vasta experiência junto à Polícia Militar. Meu amigo Cristiano Silveira, que também tem uma participação sensata e muito consciente dos problemas que o nosso Estado de Minas Gerais enfrenta. E o Eduardo Azevedo também, que chega sabedor dos desafios que Minas Gerais tem na segurança pública. Então, apenas cumprimentados pela eleição, pela posse e desejar um bom trabalho. Estaremos sempre por perto aqui para poder colaborar com os trabalhos que toda a população mineira precisa. Muito obrigado. Nós é que agradecemos as falas do líder Cássio Soares. Pela ordem. Continua líder para nossa surpresa, agradável. Eu fui liderado, deputado Cássio Soares, no mandato anterior. E eu, deputado Cássio Soares, sempre que possível, buscando convergir e conciliar, que é um papel dificílimo de um líder que pode se exercer dentro do parlamento. Convergir e conciliar não é matéria fácil para um líder, já que lidera diversos deputados e diversas legendas dentro do mesmo bloco. Então, quero aqui registrar e agradecer. Passar a palavra, registrar a presença e passar a palavra ao colega e amigo Carlos Henrique, pessoa que eu estimo muito. Hoje, também já designado como líder da maioria aqui nessa casa, a quem a gente tem a grata satisfação de recebê-lo aqui hoje. Posso acelerar até a palavra. Obrigado, presidente, dessa comissão, sargento Rodrigues, agora recém-impossado. Cumprimentar também os demais membros, deputado Cristiano Xavier, deputado Cristiano que está aqui também, deputado Sargento Rodrigues, coronel Sandro e o companheiro também Eduardo Azevedo e o nosso líder também, Cássio, que está compondo aqui nesse momento dispositivo essa mesa. Na verdade, desejar sucesso. Eu tenho certeza que a comissão está em boas mãos, nas mãos de um parlamentar que detém experiência, liderança, conhece bem a causa da segurança pública, bem como os demais membros dessa mesa. E terão muito trabalho pela frente, certamente. Só não aperta muita gente não, viu, Rodrigues? Mas você com a sua habilidade, com a sua liderança, sempre procurando o bem comum e melhores condições de trabalho para os servidores da área de segurança pública do nosso Estado. Todos eles também muito comprometidos com os bons resultados da área de segurança pública que são apresentados todos os anos. Eu acho que é fruto também da relação com esta Casa, com a Assembleia, com esta comissão, que historicamente sempre cumpriu de forma excelente com o seu papel. E não será diferente nesse próximo bienio, com muito empenho, com muito denudo e com muita competência. Deixar aqui meus parabéns e os nossos agradecimentos da mesma forma. Registro as palavras e agradeço as contribuições do deputado Carlos Henrique. Quero apenas lembrar que nenhum colega deputado, nenhum deputado desta Casa, deputado ou deputada, consegue aprovar nada sozinho. Nenhum. E isso a gente sabe. Inclusive, muitas vezes, a oposição que você tem bate com ela, você precisa dela. Precisa para aprovar matérias, porque o coro de um deputado só não aprova nem a matéria com o coro mais singular, mais simples, que é 39 deputados, em plenário com a maioria simples. A gente sempre precisa também da convergência de opiniões entre os deputados da oposição. Queria deixar aqui ser registrado. E é por isso que a gente consegue aprovar matérias difíceis, mas consegue avançar nas questões que cada um de nós, de forma individualmente, de forma representando a região, de forma representando classe, ou qualquer interesse de segmento da sociedade, os mais legítimos, nós conseguimos avançar. Queria mais uma vez agradecer a confiança de todos e pergunto se a gente pode encerrar os trabalhos, já que todos aqui têm outros a fazer isso. Ok? É fixado o horário das reuniões, as ordinárias, para terça-feira, às 9h30. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a levatura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado.